E aí galera, beleza? Começando vídeo novo no canal do Poodle galera, isso mesmo, canal do Poodle jogando dessa vez aí, vindo um pouquinho aí de PKXD galera, vindo trazendo vídeo pra vocês aí todos os dias, todos os dias eu lanço vídeo no canal aqui do Poodle jogando pra vocês assistirem E se divertirem né galera, por isso que eu vou pedindo aí pra vocês deixando seu like aí no vídeo, se inscrevendo, ativando o sininho aí pra você receber notificações aí de novos vídeos, porque eu lanço vídeo todo dia galera, vídeo no mundo do PKXD galera, é isso aí Então já vai se inscrevendo aí e deixando seu like aí no vídeo aí, opa já ganhei 20 moedinhas, que é muito importante você estar comentando né E pra você fazer parte agora do Eternos galera, o antigo PK Gang que agora é Eternos, você leia a descrição do vídeo que está logo aí embaixo, que você saberá do que eu estou falando Siga passo a passo o que está escrito aí, que você saberá como se tornar um membro do Eternos galera, é isso aí Então galera, hoje estou aqui com esse penteado aqui estilo Neymar, né, vocês curtem, vocês curtem, é, é, como que eu posso dizer, futebol? Isso aqui parece um penteado do Neymar, quando o Neymar começou a jogar né, o moicano, o famoso moicano do Neymar né galera É isso aí, e estou aí com uma carinha brava hoje, uma carinha zangata, mal assim, que, nossa, está até medo né Vou aqui trazer aqui a Luna aqui no pet shop aqui pra ela, a Luna, a Luna é, pra quem não sabe, é minha primeira gatinha que eu ganhei né Essa tininha aqui já é a terceira, e todos os nomes de meus pets eu escolhi graças a vocês, graças aos comentários que vocês fazem galera Vocês deixam um comentário aí no, no vídeo, e graças a isso, eu estou fazendo vídeo, é, botando o nome nos meus pets, graças a vocês E os próximos pets que eu ganhar, também vai ser botado o nome que será comentado galera, espero logo logo pegar um pet raro né Aí, porque é muito legal né, o cara tem um pet raro aí, eu ainda não tenho, tenho só dois gatinhos né, nível 5 Quer dizer, a tininha agora, ah, vai pro nível 4, ae, isso aí, a tininha já está no nível 4 ó, daqui a pouco ela vai pro nível 5 Junto com a Luna, que a Luna já é nível 5 né É, e é isso aí galera, vou sair aqui fora aqui então, tem que sair fora do pet né Pra, pra eu conseguir fazer o que eu tenho que fazer né, que hoje é o que galera Pra quem veio do Minecraft galera, Minecraft aí, outro joguinho muito massa, que também tem várias coisas pra fazer dentro do mundo do Minecraft né É, as coisas estão em andamento, então vou entregar uma frutinha aqui Né, ganhar umas moedinhas também né Vamos, o personagem aqui, ele gosta de andar? Já anotei isso Já anotei que ele gosta de andar, quando eu aperto pra ele correr, ele vai andando Não sei se é bug do jogo, não sei o que que é que está acontecendo Mas, né, estamos aí né, vou aqui então participar da corrida de colher frutas aqui Lembrando galera, que a corrida de frutas é o modo que mais dá dinheiro pra você pegar né Dá mais do que a corrida e entregar pizza no iFood ali né Entregar pizza também dá bastante moedinha Só porque é a que menos dá né, dá 63 moedas né 63 moedas é muito pouquinho né, em comparação a quem aqui colher frutas aqui Colher frutas aqui pra máquina de suco é o que mais gera moedinhas Isso já foi comprovado em outros vídeos meus né Já fiz vários vídeos sobre o PKXD galera E esse é mais um né, que eu já disse né Que a corrida, pegar aqui moedinhas aqui é o jeito mais fácil de você conseguir ali pegar suas moedinhas Se existe outro jeito mais fácil eu não sei Eu espero que vocês comentem aí no vídeo vocês que são Jogam mais tempo que eu esse joguinho Né, do PKXD Espero que vocês me respondam essa pergunta Aqui nos comentários né, o que que vocês acham disso né Que se tem algum outro jeito de ganhar moeda mais fácil Do que colhendo frutas né Que a princípio é só a corrida que paga melhor E aqui colhendo as frutinhas galera, pra máquina de suco Agora vou entregar ali, falta 3, só 3 o que meu? 3 melancias Achei bom, sei lá Vamos chamar Vamos, mostra que ele fica bugado de vez em quando Que triste Faz parte Vamos lá Aqui, vou pegar 3 aqui e vou ali entregar É isso aí ó, vindo aqui e entregando aqui Vou ganhar 350 moedinhas galera Ah, e voltando ao assunto galera Pra quem não sabia, no mundo do Minecraft é costume você criar forte né Forte dentro da Ah, ganhei um baú Ganhei um baú 420 moedas Quantas gemas Ah, ganhei uma tigela É isso aí galera, ganhei uma tigela Ganhei várias coisinhas Ganhei mais 350 moedas Ganhei muita moeda dessa vez Muita mesmo Vou até fazer um carinha aqui né Que ela merece né Pra ela evoluir pro nível 5 Ela está no nível 4, quase voando pro nível 5 galera É isso aí Vou lá agora fazer Ah tá, voltando ao assunto Pra quem não sabe galera No Minecraft é muito comum você criar fortes Fortes de... pra defesa né Então, eu vendo alguns vídeos Eu costumo criar fortes Então em algum lugar aqui da minha casa aqui Eu vou criar um forte Pra hora que ninguém entre nesse lugar galera É isso aí Não sei se eu crio aqui na sala Se eu crio nesse quarto Se eu crio no banheiro Acho que eu vou criar nesse quarto Porque se o cara ficar trancado pelo menos Vai ter o banheiro ali né E eu ganhei essa tigela Porque eu não sei onde que eu boto ela Vou botar ela aqui nesse canto aqui Eu acho que é uma tigela Eu acho que é uma tigela Eu não sei se é uma tigela Não sei o que que é isso aqui Vou botar ela ali aqui Vamos ver se eu consigo fazer Uhum Forte galera Eu vi eles fazendo forte com isso aqui já ó Deixa eu ver se eu consigo fazer Não sei se eu consigo botar um em cima do outro Ai não consigo botar um em cima do outro Não consigo botar um em cima do outro Que triste hein Que triste Que triste Que outro Vamos ver com o que Coupa Construir um forte Opa 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 Não posso fazer tudo isso aqui Será que dá para comprar quantos? Será que dá para comprar quantos? Será que dá para comprar quantos? Quantos que eu querer? Aqui, vamos ver Se eu consigo Vamos ver como ficou Agora sim, eu construí um forte aqui dentro do meu quarto A pessoa entrar, ela vai conseguir entrar Ah, ela não consegue entrar Eu também não consigo sair Eu também não consigo sair Mas isso aí galera Se você quer que uma pessoa Como poucos sabem, muitos aqui dentro da casinha Do mundo do PKXD As pessoas conseguem entrar na sua casa Se você quer uma pessoa que não entre na sua casa Basta você fazer que nem eu fiz Crie portas Faça um forte Um forte de segurança dentro da sua casa Do PKXD galera Que você vai conseguir Você vai conseguir fazer Que as pessoas não entrem dentro da sua casa Que nem eu acabei de fazer aqui É só tampar aqui É isso aí Ficou certinho Validinho Ali tinha Vai tomar água É isso aí galera Olha como ficou o meu forte Eu tô aqui Você pode pular E você não consegue atravessar Você consegue ver o meu quarto Mas você não consegue atravessar Ninguém consegue atravessar a minha casa Porque a casa é minha agora Tem um forte dentro do meu quarto É isso aí galera Se você gostou da minha ideia De que trancar sua casa E criar um forte Peço que você se inscreva Deixe seu like Comente sobre o vídeo E é isso aí O vídeo vai ficando por aqui Não se esqueça de se inscrever Ativar o sininho Deixar seu like Comentar E é nóis Atitude vencedora E até o próximo vídeo É nóis Valeu Falou Tchau 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 Tchau